Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. Hoje vamos descobrir qual é o próximo acorde depois do Lá maior. Se você está aí tocando uma música, começou a tocar uma música, e o primeiro acorde dessa música é o Lá, qual é a possibilidade mais provável depois do Lá? Muito bem, olha só, se você toca instrumento de harmonia, violão, teclado, viola, guitarra, você sabe que existem aí os acordes do chamado campo harmônico, né? Então o campo harmônico de Lá é esse aqui, pessoal, Lá, Si menor, Dó sustenido menor, Ré maior, Mi maior, Fá sustenido menor. Tem até o sétimo grau aqui, que é o Sol sustenido meio diminuto, eu nem coloquei ele aqui, tá bom? Coloquei só esses seis aqui, que são os mais usados. Muito bem, mas entre esses seis aqui, será que tem um que é aquele mais usado, que é a possibilidade mais provável depois do Lá, depois do primeiro acorde? Vamos descobrir nesse vídeo aqui, pessoal, qual é esse acorde que é o mais usado depois do Lá maior, beleza? Só para você ter uma ideia, olha só, eu fiz uma pesquisa com 60 músicas para descobrir qual é aquele acorde mais usado. E dessas 60 músicas, pessoal, eu coloquei aqui, tá bom? A possibilidade mais provável, né? Tem algumas que mudam para Si menor, outras mudam para Dó sustenido menor, outras mudam já do Lá direto para o Ré, outras para o Mi, outras para o Fá sustenido menor. Tem até a possibilidade, ó, de você mudar aqui para o Dó sustenido maior. Eu coloquei Dó sustenido maior com sétima. E até para o Sol maior, que é um acorde que não é do Tom, tá, pessoal? Mas vamos ver aqui, pessoal, dessas 60 músicas, olha só, 5 delas, aqui tem 5, tá, pessoal? Eu fui riscando aqui, ó, fiz um quadradinho, são 4, né? E depois um risquinho na diagonal aqui, 5. Então, dessas 60 músicas, ó, 5 delas muda do Lá para o Si menor. O Si menor é o segundo acorde. Beleza? Vamos ver o Dó sustenido menor. Quantas músicas muda já de cara do Lá maior para o Dó sustenido menor? A gente tem 7, ó, 5 mais 2, 7. Depois eu vou até mostrar uma segunda estatística para a gente ver qual é o terceiro acorde mais provável, ó, depois do acorde mais provável aqui dessa estatística, ó, é o segundo acorde da música, né? A gente vai ver o terceiro, tá bom? Muito bem, vamos descobrir qual é o próximo mais usado aqui primeiro, tá bom? Vamos ver o Ré, ó, de 60 músicas, pessoal, ó. 12 delas muda para o Ré, certo? Se você pegar 60 dividido para 5, dá 12, né? Então, isso aqui significa 20%, né, pessoal? 20% das músicas que começam em Lá, ela vai ter o Ré como o próximo acorde, certo? Muito bem, pessoal, vamos ver agora o Mi, ó. O Mi aqui é muito provavelmente, né, aquele acorde mais provável, ó, depois do Lá, começou em Lá, o Mi ficou com 5, 10, 15, 20, 25, 27 músicas, pessoal. Você veja que é quase metade, né? Metade de 60 é 30, né? Então, 27 dessas 60 músicas que eu pesquisei, pessoal, é muda do Lá para o Mi maior. Só para você ter uma ideia, pessoal, eu tenho um material aí, ó, como tocar em Lá maior, que tem 30 músicas no tom de Lá maior. Tem mais informações, tá, pessoal? Não é só as músicas cifradas, tem a escala, tem a formação dos acordes, acorde de fora do campo harmônico, dominante, dominante secundário. Uma função de informações, né, é uma tabela para criação, criação de progressões de acordes em Lá maior também, vai ficar aí na descrição do vídeo, tá, pessoal? O link aí desse material também é o meu contato, caso você queira adquirir esse material aí do tom de Lá maior. Mas vamos ver aqui, ó, o Fá sustenido menor. Ó, quantas músicas dessas 60 mudam para o Fá sustenido menor? Já tem o segundo, tem o Fá sustenido menor como o segundo acorde, ó. Cinco músicas, pessoal. Vamos ver aqui o Dó sustenido maior. Olha só. Três músicas mudam para o Dó sustenido maior. Dó sustenido maior com sétima. Tá bom? Vamos ver o Sol, ó. Tem essa possibilidade também, ó, da música começar em Lá e ter o Sol como o segundo acorde, tá, pessoal? É um acorde que nem é do campo harmônico, mas tem essa possibilidade também. Entre essas 60 que eu ouvi, duas delas tinham essa situação aqui, tá bom, pessoal? Agora vamos ver uma outra estatística que é entre essas aqui, ó, que muda de Lá para Mi maior, que foram 27, né? Quantas delas, né? Qual é o terceiro acorde? Vamos dar uma olhada aqui agora, que é uma segunda estatística que eu fiz aqui para vocês, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Então eu coloquei aqui quatro possibilidades que são as mais usadas, né, ó. De Lá para o Mi maior e depois voltar para o Lá. Quantas delas, ó? Dez. Tá vendo aí, pessoal, ó? Daquelas 27, dez delas, dez das 27, muda do Lá para o Mi e depois volta para o Lá. Certo? É uma quantidade considerável, né, pessoal? Vamos ver quantas delas muda do Lá para o Mi e depois vai para o Ré. Cinco, ó. Cinco músicas. Agora vamos ver o fastanido menor. O fastanido menor ficou com nove, ó. Cinco mais quatro, nove. Muda de Lá para o Mi e depois para o fastanido menor. E vamos ver o Si menor. Quantas? Dessas aí que muda para o Mi e depois vai para o Si menor. Duas. E tem aqui mais uma possibilidade, tá, pessoal? Mais uma possibilidade, não. Teve uma dessas músicas aí, uma dessas 27, que mudou do Lá para o Mi e depois foi para um outro acorde que não é nenhum desses aqui. Que é, no caso, era o Sol maior. Tá bom? Mas são casos mais raros, né? Tá bom, pessoal? Pessoal, vai ficar aqui na descrição do vídeo o link aí do nosso material como tocar em Lá maior, que tem 30 músicas no tom de Lá maior. Como eu já falei, né? Tem uma poção de informações aí para você aprender a tocar no tom de Lá maior. Vai ficar também o link aí do nosso curso de ritmos fundamentais para você aprender batidas para violão, que tem 30 ritmos, tem dedilhados, tem muita música cifrada também para você treinar os ritmos que você aprender. Beleza, pessoal? Deixa um like aí se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário aí para ajudar na relevância aí do vídeo, tá, pessoal? E eu fico muito agradecido a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abração, até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!